Esse é Outro Olhar, o programa de Outras Palavras, de análise de grandes temas brasileiros e contemporâneos, na sua série Quarentena. Por meio dela, a gente quer informar e interpretar a difusão da pandemia, mas em especial discutir a volta, a volta que não pode ser uma volta à normalidade. Precisa ser uma reflexão sobre a situação que nós vivemos e o outro mundo que é possível construir, outras relações sociais, outras relações econômicas, outras relações políticas. Hoje nós temos a satisfação de conversar com o David Decaxe. O David Decaxe é economista, membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED, ele é assessor econômico da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados e ele é integrante, é um expoente de uma geração nova de economistas que está por volta dos 30, 35 anos, o David tem 32, é um dos caras mais jovens dessa geração, mas é um fenômeno pouco conhecido na mídia, a existência de um conjunto de economistas importantes, consistentes, que está fazendo a crítica do neoliberalismo e começando a propor alternativas. David vai falar para a gente sobre um tema esquecido e também pela mídia. São os movimentos feitos pelo Estado brasileiro diante da pandemia, mas que podem moldar o nosso futuro. Daqui a pouco a gente explica melhor. Boa tarde, David, tudo bem? Boa tarde, Antônio, tudo ótimo. É um enorme prazer poder participar do seu programa. Antônio, quantas vezes eu já assisti o seu programa, sou super fã, leio sempre o Outras Palavras, um dos meus sites favoritos, recomendo a todos, um dos canais que eu tenho como leitor habitual. Boa tarde a todos que estão aqui. Obrigado, David. Nós vamos falar em especial da Emenda Constitucional nº 10 de 2020, que foi aprovada a toque de caixa, a primeira medida aprovada pela Câmara dos Deputados por votação eletrônica, na sexta-feira, e que está sendo chamada de PEC do Orçamento de Guerra. Essa PEC traz algumas decisões importantes. Ela executa o estado de calamidade pública, ou seja, ela autoriza despesas sem o processo todo de alteração do orçamento, mas ela traz medidas de socorro ao sistema financeiro que são muito problemáticas. Você podia começar a nos falar sobre essas medidas, ou analisar o contexto geral e a PEC 10-2020, David? Tá, vamos lá, Antônio. Essa PEC tem dois eixos. O primeiro eixo que você falou, que é em relação às regras fiscais, que no Brasil são muito engessadas, e não são aptas a lidar com uma crise dessa dimensão. Aliás, não são aptas a lidar com situação nenhuma, quanto mais uma pandemia como essa. Então, essa PEC, ela flexibiliza todas, absolutamente todas, as regras fiscais que nós temos hoje. E eu acho que isso é positivo, tá? Minha crítica é a seguinte. Bom, por que as regras podem ficar suspensas agora? E antes, elas eram sagradas. Os economistas mais ortodoxos iriam, porque agora temos uma situação de emergência. Então, eu pergunto. 28 milhões de brasileiros subutilizados, 40% da força de trabalho, na informalidade, uma fila de 1 milhão e 300 mil pessoas no Bolsa Família, uma fila de 2 milhões de pessoas no INSS. A economia é destroçada. Antes da pandemia, né? Uma semana antes da pandemia, a gente já sabia que o PIB desse ano seria um novo fracasso. A economia está morta há mais de cinco anos. Então, eles vão alegar que antes a situação era normal, só agora nós temos o dinheiro para gastar. Enfim, e logo que acabar a pandemia, essas regras voltam a atuar, que vai continuar sendo péssimo, porque é uma crise, obviamente, eu acho que isso deveria estar óbvio para todo mundo, de fôlego longo, tá? Ela vai muito além do período de quarentena, que vai ser o período mais crítico, mas ela vai se arrastar por um longo período de tempo. E essas regras, elas vão voltar à normalidade. Isso fica claro em qualquer fala do Rodrigo Maia. Bom, então, do ponto de vista fiscal, eu considero que ela era necessária e totalmente insuficiente. Ela deveria simplesmente eliminar o teto de gastos, por exemplo, eliminar a regra de ouro, que é totalmente desfuncional, nunca foi cumprida, começou a atrapalhar por causa do teto. Enfim, é uma regra totalmente desfuncional. Rever pontos da lei de responsabilidade fiscal, reescrevê-la por inteiro, se possível. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, Antônio. Nós estamos diante de uma mudança muito brusca também no setor financeiro por conta da queda da taxa Selic, que vem ocorrendo de forma acelerada. Primeira observação, a Selic está caindo, não por competência do governo, mas porque nós temos uma economia que morreu. A economia tem atestado de óbito, ela morreu e a taxa de juros vai cair porque você não tem mais inflação numa economia morta. A inflação está cedendo, então a taxa de juros vai despencar porque a economia morreu. Não é porque nós fizemos reformas do ponto de vista de política monetária, de desindexação de contratos, enfim, de ampliação dos canais de política monetária, melhora a eficiência deles, não tem nada disso. É simplesmente uma questão de economia morta. Esse processo de queda na taxa Selic leva a uma recomposição nas carteiras. Então, você vai ter uma recomposição de carteiras de títulos públicos para outros papéis, por exemplo, papéis privados. Então, você tem essa recomposição de portfólio dos agentes. Tipo, é o pessoal que estava investindo em títulos de tesouro para deixar mais didático ainda. E compra ações, por exemplo, ou compra papéis emitidos por empresas, como está acontecendo no resto do mundo todo, aliás, não é isso? É, debêntures, etc. O Brasil passou a ser mais parecido com o resto do mundo. Não por competência, mas por mero sintoma de uma economia morta. Agora, Davi, é justo... Antônio, está tendo um barulho, tipo zina. É um alarme aqui. Vamos esperar a pessoa levar logo o carro, depois a gente corta isso. É, senão não vai dar para escutar. Desculpa. Eu pensei que não... Pronto, passou. Vamos voltar, tá? Eu te interrompi um pouquinho para dizer, Davi, que é justamente essa normalidade que está causando esses desajustes nos mercados financeiros todos, não é isso? Houve uma nova bolha de crédito e o crédito corporativo é o que é mais tóxico hoje, não é isso? É, exato. Por qual motivo? Primeiro que você teve essa recomposição muito rápida na carteira dos agentes e, segundo, porque tem um lado real aí que é diferente de 2008, que foi meramente especulativo, foram bolhas de crédito que vão crescendo de forma descontrolada, sem regulação e etc. Aqui, nesse caso, a gente tem um lado real influenciando que é a parada súbita das atividades econômicas que vão travar a entrada de receita nas empresas, enfim. As pessoas, as empresas vão começar a ficar em netplentes, com o sistema financeiro. Esses papéis que os bancos possuem hoje nos fundos com marcação a mercado, eles vão cair de preço, já caíram de preço muito rápido, então o patrimônio deles está menor, mesmo com uma exposição de risco igual, ou seja, aponta-se para uma maior fragilidade financeira por conta desses efeitos também que vêm pelo lado real da economia, enfim. Então, a gente criou o lado real da economia e impactou também no lado financeiro, no setor financeiro. Deixa eu só traduzir um pouquinho aqui para muitos dos nossos leitores que não compreendem ainda o vocabulário da economia. Grandes empresas, não só no Brasil, mas também no mundo, que estavam pesadamente endividadas, agora diminuíram a sua receita por causa da redução da atividade econômica provocada pelo coronavírus e estão com dificuldade de rolar essas dívidas. Os investidores percebem e passam a cobrar juros ainda maiores dessas empresas. É isso, mais ou menos? Isso, isso também. O primeiro efeito é que as debêntures, os papéis dessas empresas que estão na carteira dos bancos, que tem marcação a mercado, ou seja, que o valor vai mudando a cada minuto, perderam e despencaram e reteram. Então, o patrimônio dos bancos, ele secou também. O segundo efeito é esse que você falou. Como as empresas terão dificuldades, por um lado, elas vão, muito provavelmente, aumentar a inadimplência do sistema e, por outro, vão ter mais dificuldade de se financiar no mercado primário, de emissão de novos debêntures, enfim. Então, a gente entra numa situação que tente uma maior fragilização financeira no setor bancário. Bom, nós hoje estamos longe de uma crise bancária, mas algumas medidas devem ser adotadas para que a gente não chegue lá. uma crise bancária seria algo muito preocupante na situação de crise que vivemos hoje. É tudo que a gente não precisa. Bom, daí eu acho que essa é uma janela de oportunidade para a gente avançar em várias reformas. Ou seja, se a gente vai ter que estabilizar o sistema financeiro com a atuação do Banco Central fornecendo, por um lado, liquidez e, por outro, solvência para o sistema, por outro, é uma oportunidade única de exigir deles contrapartidas adequadas. Claro. Eu acho que isso não foi debatido durante a tramitação da PEC, foi feita no atropelo, com pouco espaço para esse tipo de debate que era super importante. ou seja, você estabiliza, mas eles vão ter que dar a parcela deles e a gente até sai com uma reforma estrutural disso, sabe? Se a gente conseguisse boas contrapartidas. Vamos trocar em miúdos mais uma vez. Então, tem um setor corporativo que está em dificuldades, tem bancos que não estão ainda em dificuldades, mas que podem vir a ficar, caso os créditos que eles têm com o setor corporativo deixem de ser pagos. E a PEC 10-2020 abriu a possibilidade do Estado brasileiro ajudar tanto as empresas quanto os bancos. Você está mostrando que isso aí é, num certo sentido, necessário, porque quebrarem os bancos quebra mais ainda a economia. Mas você está falando das contrapartidas. Que tipo de contrapartidas o Estado brasileiro tinha que exigir nessa hora? Bom, vamos lá. O que que o Banco Central, antes, o que que o Banco Central, ele vai, o que que está sendo permitido ao Banco Central fazer? Ele agora, hoje o Banco Central atua no mercado secundário com as operações envolvendo títulos de dívida pública, até fazendo operações compromissadas, etc. Ele também vai atuar nessas, no mercado secundário agora, comprando e vendendo títulos privados, por exemplo, de vento de empresa. Então, ele vai poder agir evitando uma deflação de ativos privados, tá? Então, ele vai conseguir manter o preço desses ativos mais altos. No momento que a oferta, que a oferta por esses ativos está caindo, ele entra como ofertante e ele entra como demandante e estabiliza o cenário. Ele compra os papéis dessas empresas. Ele entra como demandante. Ele está comprando. Isso. Como a demanda está caindo, ele entra como um comprador de última instância ali, salvo um. Bom, ele vai estabilizar o sistema e isso evita uma corrida bancária, isso dá maior... reduz a preferência pela liquidez dos agentes. O que é a preferência pela liquidez? Os agentes, no meio de uma incerteza muito grande, eles tentam correr para coisas seguras, moeda, instituto público. Então, eles vão fugir, obviamente, desses papéis privados. Então, as empresas vão ter mais dificuldades de se financiar. Enfim. E essa ação do Banco Central pode reduzir um pouquinho a preferência pela liquidez dos agentes. Eu estou estabilizando o sistema financeiro. Estou salvando os caras. O que eu tenho que exigir dos caras? O que eu acho que temos como uma janela de oportunidades agora? Eles vão ter que... Um, a gente vai ter que exigir dele renegociação das dívidas, das pessoas físicas e pequenas empresas com eles. Por que a gente está renegociando? Por que a gente está comprando papel podre deles? Está tudo bem? A gente está estabilizando. Qual é a contrapartida que eles dão? Algumas propostas que eu poderia sugerir. Pega as famílias que estão no Cade Único, renda per capita até R$ 500,00, renda total da família de até três salários mínimos. Cria-se uma agenda de refinanciamento, de renegociação das dívidas dessas famílias com os bancos, por exemplo. Eu diria mais. A gente pode exigir um perdão de dívidas. Vai ter que perdoar essas dívidas. Até porque eles não perderiam muito, porque parte desses agentes ficarão insolventes. E porque o Estado está comprando a dívida tóxica deles, certo? Exato. Você está limpando o balanço deles. Eles têm que dar essa contrapartida. Eu exigiria uma anistia de dívidas de pessoas físicas em pequenas e microempresas por parte dos bancos até determinados limites. E isso não seria nada crítico para eles, porque boa parte dessas dívidas são perdidas já do tamanho da crise. Então, eles estariam limpando algo que não... a gente pode moldar a taxa de juros dos bancos. A gente pode exigir participação acionária do Estado nas ações dos bancos que a gente está ajudando agora a recuperar. Porque esses bancos, eles vão recuperar o valor de mercado deles lá na frente. Então, a gente vai recuperar junto. Então, seria um bom negócio. A gente vai comprar na baixa para vender na alta. Então, essas coisas são importantes, esses tipos de contrapartidas. Tem outras contrapartidas, essas que eu falei, elas têm impacto direto na vida da Dona Maria, que vai ter a dívida dela perdoada ou refinanciada. E tem outros tipos de contrapartidas que são contrapartidas com moral. Por exemplo, e isso já aconteceu hoje, eu vi que o Conselho Monetário Nacional foi nesse sentido, impedir distribuições por três, quatro meses, seja lá o tempo que esse tipo te ajuda a durar, te dividendo a acionistas e bônus para gestores, tá? Então, porque eles não podem ganhar grana... Com o dinheiro que o Estado está dando para eles em última instância, né? Exato, e já estão sendo salvos. Então, eu acho que demos uma ajuda imensa sem nenhum tipo de contrapartida e isso torna a PEC absurda. Fala uma coisa, antes da gente entrar numa outra questão paralela, não é possível, não é possível, não seria possível, Davi, pedir contrapartidas também às corporações não financeiras, muitas delas vão ser salvas por essa ação do Estado que vai comprar os papéis dela quando o mercado não está querendo mais comprar. Por exemplo, essas empresas deviam ser proibidas de demitir, não? Exato, a gente poderia trabalhar e aí seria uma ação que, por exemplo, poderia partir do BNDES. O BNDES comprando papéis dessas empresas, assumindo carteiras, enfim, e exigindo contrapartidas e reduzir a unidade de salários, a unidade de emprego. Eu acho que isso poderia acontecer e o BNDES seria importante. Aliás, o BNDES só abri um parênteses e fecho rápido. O BNDES foi muito atacado nos últimos anos, tá? Ele foi praticamente destruído desde 2017. Ele vem sofrendo um processo de destruição e agora ele passa a ser essencial de novo. inclusive no sentido que você falou de atuação do Estado como estabilizador exigindo contrapartidas ao mesmo tempo. O BNDES ele vai ser fundamental não só agora nessa situação de emergência, mas também no período de retomada da economia. Tá. Davi, você tem sido pioneiro em fazer um outro debate em colocar lado a lado esses favores que sem contrapartida acaba se transformando em favor que o Estado tá fazendo aos grandes grupos financeiros e não financeiros e como o Estado tá tratando Estados e municípios brasileiros. Tá tramitando ainda no Congresso a PEC do gatilho PEC emergencial a PEC do Pacto Federativo e parece que vai votar ainda essa semana naquela chamada emenda Mansueto ou alguma coisa assim. O que que são como elas tratam os Estados e os municípios brasileiros em contrapartida a esses favores que estão sendo feitos pela União aos Bancos? É, eu acho que essa questão dos bancos ela é muito pedagógica e está totalmente ligada à questão dos entes. Qual é a lógica? Agora nós descobrimos que o Estado sempre teve dinheiro para gastar. Logo agora que a arrecadação caiu como nunca na história. Nós temos a menor arrecadação e os maiores gastos. Ou seja, nós não precisamos do teto de gastos, nós não precisamos da LRF, nós não precisamos de meta de primário, tudo isso pode ser suspenso com uma canetada. Bom, então, dinheiro tem. Eu acho que isso ficou claro para a população. Dinheiro para banco teremos. Dinheiro para proteger preço de ativo de empresa, teremos. A atividade dos entes, ela sempre... Dos entes estados e municípios, né? Dos entes subnacionais, dos estados e municípios, é uma atividade que nós com nós mesmos, é uma atividade do bolso direito com o bolso esquerdo, assim, é algo que eu sempre achei ridículo os entes, os estados e municípios estarem enforcados por conta de uma atividade com a União. Não é uma atividade privada, não é uma atividade externa, mas é uma atividade com a União. Isso é um absurdo. E a gente tem que trazer para o debate o seguinte, o plano Mansueto é uma renegociação de tívidas, você está empurrando a tívida lá para frente, ou seja, daqui a pouco vem outra justiça fiscal porque a tívida está sendo empurrada com a barriga, uma tívida que vai crescer durante não só a pandemia, eu sempre gosto de insistir nisso, você vai ter uma crise aí de um, dois anos, então essa dívida vai explodir. Então eles estão jogando essa dívida lá para frente, estão suspendendo o pagamento, isso é o mínimo, mas não é esse o caminho. E com contras partidas péssimas, como exigência de privatizações, enfim, um monte de contrapartidas muito ruins, arroz de salário de servidor, enfim, o ponto é, por que não perdoar dívida em cliente? É dívida, que vai para o serviço público, saúde, é dívida que vai para a educação, é dívida de nós com nós mesmos, assim, é um absurdo não ter essa agenda num debate hoje econômico, não tem. Então nós temos que colocar um jubilhão de dívidas para estados e municípios e dinheiro tem. Olha só, Antônio, qual é o qual é o montante de dívida de estados com a União? Sei lá, um trilhão e alguma coisa. Ainda não dá para saber quanto que o Banco Central vai atuar nesse mercado secundário, mas vai dar uma boa fração disso. O cheque é ilimitado, certo? O cheque é ilimitado. Então, assim, é um absurdo achar que há um trade-off entre os estados e a União numa disputa por uma dívida que é uma dívida do bolso direito com o bolso esquerdo. Então, essa dívida deve ser anixiada, pelo menos em parte. Nós temos que ter uma grande anixia de dívida dos entes para tirar eles do sufoco, porque é quem presta serviço público na ponta, quem presta serviço de saúde na ponta, quem presta o serviço assistencial para os moradores de rua, questões ligadas à segurança pública, isso tudo nós vamos ter que mobilizar para o pós-crise. Davi, isso parece ainda mais importante porque nós temos o histórico da crise de 2008, onde todas essas operações de salvamento de grandes corporações e bancos acabou se transformando numa dívida enorme dos estados nacionais e dos estados, no caso, dos estados nacionais, e depois foi utilizada pela aristocracia financeira para dizer que os estados tinham que apertar os cintos e reduzir os serviços públicos na chamada austeridade, não é isso? Sim, esse é um fundamento. a gente vai sair dessa crise com uma dívida que talvez chegue em 100% do PIB no Brasil. Bom, dito isso, nós vamos ter uma retórica que é a seguinte, quando a dívida chegar nos 100%, a taxa de juros vai explodir porque todo mundo vai achar que o Brasil é caloteiro, então o setor financeiro só vai emprestar para o Brasil a taxa de juros muito alta ou não vai mais emprestar dinheiro e a gente vai dar calote. O Brasil vai quebrar, não vai conseguir mais se financiar, vai ser um caos, vai ter fuga de capitais, o dólar vai desvalorizar, vai ter hiperinflação. Essa é a narrativa que vai ser construída. Essa é a narrativa que é construída. Se a narrativa era construída, eles sempre mudam o número mágico. se a gente olhar na década de 2000, sei lá, no final da década de 90, o número mágico era, sei lá, 60% do PIB, 50, então quando chegasse a 60, o Brasil quebrava. O número mágico passou a ser em 2015, 80, não podemos deixar a tívida chegar a 80. Quando chega a 80, a taxa de juros explote, o país fica sem dinheiro. Agora chegou a 80, a taxa de juros é a menor da história e estamos fazendo gastos extraordinários. O economista ortodoxo seria o seguinte, por que a gente tem dinheiro e taxa de juros de baixa? Como ele não tem explicação, ele fala, porque tem um negócio chamado confiança, as pessoas confiam. Alguma coisa assim, que é aquilo que serve para tudo. Por exemplo, para você explicar um jogo de futebol que você não viu, você fala assim, o time ganhou porque teve muita confiança. Enfim. Então, eles vão usar essa narrativa, só que é uma narrativa completamente falsa. Ela é completamente falsa por vários motivos. Ela é falsa do ponto de vista mesmo ortodoxo, mas eu não vou nem tocar no... Eu poderia fazer uma crítica interna com o ponto de vista deles. Mas, Antônio, eu posso explicar rapidamente como é que o Estado vai continuar financiando os seus gastos mesmo com a atividade a 100% ou a 200%. Posso... Como é que o Estado gasta? Porque quando ele fala que... É, porque como é que eles falam? É porque parece que isso cola no senso comum que os bancos estão, os credores, enfim, estão olhando para o Estado como olham para um pai de família, para uma dona de casa, enfim. Isso. Se a atividade do cara estiver muito alta, eu acho que ele é caloteiro, que ele tem risco de mudar calote, ou eu paro de emprestar ou eu subo muita taxa de juros como prêmio de risco. É assim que eles consideram o Estado e eles usam essa analogia para explicar o porquê que não pode chegar a 80% ou a 100%, porque tem uma convenção de economistas falando que não pode e o mercado para de financiar. Isso é totalmente falso porque não condiz com a realidade do dia a dia das finanças públicas, da política fiscal e da política monetária. Como é que o governo gasta todo santo dia? Seja quando ele tem déficit, seja quando ele tem o superávit. O Tesouro tem uma conta no Banco Central, a conta única do Tesouro. Toda vez que ele gasta, ele simplesmente faz um crédito na conta do beneficiário que vai receber aquele recurso. Seja o beneficiário do Bolsa Família, seja alguém que vai receber juros da dívida pública. Isso. Ou seja, pode ser um gasto bom, pode ser um gasto ruim, mas ele sempre faz os seus gastos dessa forma. Débito na conta única, crédito na conta de um banco, de algum beneficiário. Bom, nesse processo, ele criou dinheiro novo. Certo. É a criação de dinheiro novo a todo momento. Então, é um não debate falar se o Estado deve ou não imprimir moeda para gastar, criar dinheiro para gastar, porque ele sempre o faz. Ele não está pegando um tributo, ele não pega R$10 meu para depois dar R$10 para o seu João. Ele faz isso, ele criou dinheiro. quando ele cria essas reservas, quando ele cria essas reservas bancárias, quando ele realiza esses gastos, ele está expandindo as reservas bancárias. Quando ele expande as reservas bancárias, se ele não estiver, supondo que ele não tribute no mesmo valor que ele gastou, ele expandiu as reservas bancárias. Tudo bem. Quando acontece isso, esse gasto deficitário do governo, o mais reservas bancárias, que é o mercado onde os bancos se relacionam, a taxa de juros cai. Então, quando o governo tem gasto deficitário, a taxa de juros cai, não sobe. É totalmente diferente da ortodoxia. Ortodoxia é uma narrativa muito surreal. É um negócio meio contra os fadas. Eles gostam de fadas. Fadas da confiança, tudo é meio contra os fadas. Então, a taxa de juros cai. Aí, o que o Banco Central, ele tem uma meta? A meta Selic. E ele tem que atingir essa meta. Essa meta é determinada nesse mercado de reservas bancárias. O que o Banco Central faz? Ele utiliza as operações compromissadas para enxugar liquidez. Então, ele pega um título que ele tem na sua carteira, um título do Tesouro, joga no mercado secundário e retira a reserva, e queima a reserva bancária. Então, ele enxuga liquidez para a taxa de juros subir. Então, perceba, ele não está vendendo título para se financiar. Aham. Aham. Ele está fazendo essas operações no mercado secundário de títulos públicos para alcançar uma meta de taxa de juros. Aham. Então, o título que a gente, que comumente a gente pensa como um mecanismo de financiamento do Estado, não é um mecanismo de financiamento do Estado. E aí, você poderia perguntar ainda mais, e se o banco não quiser negociar com ele? Qual é a opção do banco? Outra opção do banco é ele ficar com reservas que não rende juros. Então, a opção dele é zero de juros ou taxa Selic. Então, o Estado, ele sempre consegue se financiar e ele sempre o fez dessa forma. Olha só como que, quando você olha no final das contas, você teve o déficit e você teve o título. Só que a relação de causalidade das coisas importa e muito. Vários críticos ortodoxos, eles falam assim, eles não têm críticas, eles não conseguem criticar esse aspecto do MMT porque é só uma descrição. Então, eles falam, tudo bem, vocês estão certos, acontece assim mesmo, mas tanto faz, porque depois tem que emitir o título. Tanto faz não, meu camarada. A relação de soberania é totalmente invertida quando é eles que precisam do nosso título para ser remunerado pelas reservas que ele tem em excesso. Esse ponto é importante. E aí, e os tributos, eles servem para quê? Conforme eu disse, toda vez que o Estado gasta, ele cria dinheiro novo, cria renda para alguém. Quando o governo tributa, ele está fazendo um movimento contrário, ele está destruindo reservas. Ele está destruindo reservas. Então, a política fiscal, ela é muito mais, muito mal compreendida. Parece que o Estado, ele sempre está na mão do setor privado, como se o setor privado fosse o financiador, como se o mercado, ele te tasse a nossa taxa de juros, como se o mercado te tasse o quanto que nós estamos ou não sendo responsáveis quando a relação de causa é inversa. Então, com 100% do PIB, vai continuar acontecendo da mesma forma. Exceto, né, Davi? Bom, isso que você está falando é uma coisa finíssima, você está explicando bases da teoria monetária moderna. Agora, o constrangimento real não é a teoria econômica, é a lei e a ideologia, né? Porque, por exemplo, você tem a lei da responsabilidade fiscal, você tem a regra de ouro, você tem o teto de gastos, que esses são os que paralisam a capacidade do Estado de gerar mais despesas. Perfeito, Antônio. Você tem restrições autoimpostas, que, por exemplo, o André Lara Rezende explica muito bem nos textos recentes dele. O André Lara Rezende, eu recomendo muito a leitura das últimas coisas que ele escreveu, ele escreve muito bem para um economista, economista geralmente escreve mal, mas ele escreve... Muito bem. Ele escreve muito bem, então, os textos dele são claros, só que ele não tem economia política nas análises dele. Ele entende que... Ele compreendeu bem os mecanismos básicos da MMT, mas, na cabeça dele, os economistas ortodoxos, o mercado financeiro não aceita a MMT, talvez por uma questão de conservadorismo intelectual, que, inclusive, é um título de um desses artigos recentes dele no Valor Econômico, provavelmente. Bom, a austeridade fiscal é muito funcional para o capital. Essas restrições autoimpostas não é uma bobagem que o cara não entende esse mecanismo que eu falei aqui. Qualquer cara que opera em banco sabe do que eu estou falando. Ele sabe do que eu estou falando certo. qual é a função da austeridade fiscal? Eu tenho uma coluna que eu gosto muito, que é uma pessoa que explica muito bem a função da austeridade fiscal, por exemplo, em 2015, que é o seu maior pessoa. Ele teve um surto de austeridade. Ele escreveu uma coluna falando, olha, a austeridade fiscal, agora, o ajuste fiscal, ele está dando certo. Está dando certo por quê? Porque o desemprego subiu rápido e os salários caíram. Qual é o diagnóstico dele? É um diagnóstico, por exemplo, que está em Marx. você tem um conflito distributivo capital-trabalho. Se os salários estiverem crescendo muito acima da produtividade, taxa de lucro está caindo. Então, você recompõe o exército industrial da reserva, ou seja, você eleva o nível de desemprego porque desemprego é disciplinador. Desemprego disciplina o trabalhador e ele passa a aceitar menores salários e isso, na visão do capitalista, permitiria um restart do ciclo econômico com salários mais baixos. Essa mal pessoa explica isso muito bem no Comunidade de 2015, no Surtos de Sinceridade. Ele ainda fala este, eis o lado negro da economia. Uma frase dele abre e fecha aspas. Então, ele repete... num certo sentido, esse debate de teorias monetárias é uma expressão, assim, no mais alto grau da luta de classes. Se você começar a distribuir a renda da cidadania, uma renda da cidadania digna para todo mundo, aí sim que o aeroporto vai virar rodoviária, aí sim que aqueles que são hoje privilegiados vão ter outros que vão querer ter um padrão de vida semelhante, talvez com outro sentido, talvez com outras formas de consumo, mas você vai acabar com a relação casagrande sem exala. exato, perfeito, exatamente isso. Se você garante renda, renda básica de um lado, se você garante emprego digno, você mobiliza a nossa força de trabalho de outro, garantido salário digno, garantido direitos trabalhistas, você altera totalmente a correlação de força dos trabalhadores com o setor privado. É óbvio. Então, você vai esmagar a taxa de lucro do setor privado se você faz isso. E aí, esse é o primeiro aspecto. Então, você mudou com a relação de força, por exemplo, o trabalhador não ia aceitar reforma trabalhista se a gente tem uma situação de alto nível de trabalho. Não ia aceitar a reforma da Previdência, você altera com a relação de forças, capital, trabalho, você favorece, você sentimento o caminho para você ter reformas neoliberais estruturais. Aí, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também, que o André Lara não toca, ele acha que o conservadorismo intelectual não é uma coisa funcional, é que é muito perigoso para o capital os trabalhadores entenderem que os limites para o gasto do Estado são os fatores produtivos à disposição. Mão de obra, se tem mão de obra disponível, se eu tenho tecnologia, se eu tenho máquina, eu posso produzir, eu posso mobilizar isso tudo, eu posso construir uma melhor rede de transporte público para o cara trabalhar, eu posso construir melhores hospitais, limpar os ritmos, posso limpar os xins, e qual é o perigo disso para o capital? Imagine se pudéssemos ter um sistema de saúde público, universal e de altíssima qualidade, não que o nosso não seja, nós temos problemas, mas o nosso sistema em comparação com outros países do mundo, o SUS é muito bom, mas imagine se fosse melhor ainda, como é que ficaria, ficariam os planos de saúde? como é que ficaria a Croton e os grandes grupos empresariais da educação privada que o Paulo Guedes representa e ganham muito dinheiro com isso, se nós tivéssemos uma expansão ainda maior das universidades públicas para o interior do país, a interiorização das universidades públicas para a periferia, com qualidade, com pesquisa, como é que ficaria a Croton? Ela ia quebrar. Numa época em que a geração do capital, a acumulação do capital se dá cada vez mais nessa esfera da cultura, do conhecimento, do imaterial, ou seja, você está atingindo o capital no coração dele, no coração do capital do século XXI. Perfeito. As pessoas não podem ter essa sensação de que pode-se fazer mais, só não se pode fazer mais dentro da lógica capitalista. e eu acho que esse salvamento de bancos ele deixa uma coisa muito clara. Dinheiro, trem. Mas só quando estamos em uma situação que nós consideramos emergencial. Inclusive, isso é muito curioso, eu acho isso uma coisa curiosa, não, eu acho criminosa, Antônio, é o seguinte, quando um economista ortodoxo fala o seguinte, nós vamos fazer gastos excepcionais sem nenhum problema, com taxa de juros baixa, isso não vai ter problema nenhum, porque hoje, agora, estamos em uma situação de emergência. Eu sempre questiono, meu Deus, 50% das crianças desse país crescem esse saneamento básico, morrendo por doenças facilmente evitáveis. A gente é 13 milhões de desempregados, um monte de trabalhadores jogados na informalidade, um monte de desalentados que desistiu de procurar emprego, famílias sendo destruídas. Isso não era uma situação emergencial. Isso tem um pouco de maldade, de falta de sensibilidade, sabe? E essa crise vai trazer lições, nós temos que disputar com eles a corações e mentes agora, porque temos um campo aberto aí. Isso. Eu te agradeço muito. Eu acho que essas ideias que você ajuda a difundir, está ajudando a afirmar esse pensamento alternativo na economia, é essencial para a construção de um pensamento pós-capitalista, isso vai ser cada vez mais necessário agora, porque nós vamos sair desse túnel com um mundo diferente. Podemos terminar mais escravizados ao capital ainda, mas pode surgir uma consciência de que, desse jeito, não podemos continuar. E nós esperamos, aqui, em Outras Palavras, contar com a sua colaboração. Você enriquece o nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Davi? É, perfeito. Eu que agradeço. de novo, é uma grande honra com toda a sinceridade participar de um programa com você. Eu admiro muito o seu trabalho no site, é maravilhoso como um canal de resistência do nosso campo. Obrigado aí. Obrigado, se cuide, Davi, precisamos muito de você. Um grande abraço. Um grande abraço. E aí Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto